Atenção emissoras de 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde. Brasil! Olá, muito bom dia, boa tarde. E mais, promoção relógio do dia. O kit mundane twist vem com um relógio à prova d'água, com 5 pulseiras, alas e caixas sortidas. Isso tudo é manual e certificado de garantia de um ano. Começa domingo. Promoção relógio do dia, à prova d'água, 50 metros, um ano de garantia, 625 combinações de coisas. É a qualidade mundane. Mundane twist por Reinaldo Lourenço. Muda pulseira, muda ar, muda tudo. Modelos exclusivos de Reinaldo Lourenço. Juntando em seus e pagando R$ 9,90, você receberá um kit mundane twist. Mais o Globo Cristo Loyal. Este preço você só encontra no seu Jornal do Dia. Começa neste menino, dia 4. Participe. E o Jornal André Amorim começa. Estas outras notícias você vai saber mais no Jornal André Amorim, que já está no ar, pra você. Compre o Jornal do Dia, como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal do Dia são, de segunda a sábado, R$ 1,20. Isso mesmo, R$ 1,20. E no domingo, o Jornal do Dia custa o dobro, R$ 2,40. Isso mesmo, R$ 2,40. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br Repetindo, www.odia.com.br Todo mundo tem um dia da sorte. Hoje, pode ser o seu. Se ligue na promoção O Dia da Sorte do seu Jornal O Dia. Você pode ganhar um mapê mobiliado e concorrer a mais de 90 prêmios. Tem carros, motos, TVs e muito mais. Compre seu Jornal O Dia e participe da promoção O Dia da Sorte. Todo mundo tem um dia da sorte. Hoje, pode ser o seu. Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante hidra mais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, meu corpo nunca esquece. Hidra Mais. Uma experiência inesquecível. Quem quer honrar é burguê? Conheça o Ministério Internacional Crescendo em Grácia. O Governo de Deus na Terra. Sede Nacional. Rua Barão do Corretiro. 88 Engenho Novo, Rio de Janeiro. CEP 20715-003. E o telefone é o CEP Operador 21-2461-0. Tecla 1. Atendimento. De segunda a sexta. Da 10h às 6h da tarde. Tecla 2. Gravar comentários, elogios, sugestão ou crítica. Reuniões, sexta-feira, sete e meia da noite. E domingos, às 10h da manhã. E o e-mail, brasil.com. E o site, www.cagbrasil.com. Receba sem limites, porque você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Melhor dia, melhor tarde e melhor noite da tua vida, abençoado. Assim te declaramos, porque tudo te obra para o bem. Quer conhecer Deus? Ele está aqui na Terra. Lição de moral no pinto. O velhinho estava doido para cutucar a graúda. Pegou o dinheiro e correu para um prostíbulo. Chegando lá, tentou, tentou e nada da pingueira levantar. Pagou a sua companhia e voltou para casa com raiva do seu pinto. Sem ter o que fazer, foi dormir. Acordou às 5h da manhã com uma vontade de fazer xixi e correu para o banheiro. Quando terminou de dar água do joelho, ele olhou para o pinto e disse. Está vendo? Quando você quer, eu levanto na hora. As notícias, por favor. Jornal André Amorim. Oi, 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 oi. Jornal Chico de notícias até o fim. Aê! E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. Barcas. Estudo prova abuso em aumento. Relatou e feita a pedida da Agência Reguladora de Transporte do Estado do Rio de Janeiro. Sugere o valor de R$ 3,18 para a passagem, que passará para R$ 4,50 amanhã. Manifestação contra o aumento reuniu 500 pessoas na estação em Niterói. Detalhes nas páginas 4 e 5 do seu jornal do dia. É, a manifestação, de alguma forma, surtiu efeito, viu? Apenas postergou o aumento para amanhã. O aumento era para vigorar ontem, né? Na capa do Guia Show e Lazer, vou botar para quebrar. Zega Parodinho, não esconde a animação por ser uma das estrelas do Rio Vestival no Engenhão. Concorra a 20 ingressos. Ainda no Guia Show e Lazer, 70 convites para filmes a 90, ou melhor, 70 convites para filmes. E R$ 90,00 em descontos em eventos. Na página 12, na Seção Rio de Janeiro, segurança de vício do Tribunal de Contas é morto na ilha. Outro PM leva tiro na testa. Nas páginas 46 e 47, na coluna de Léo Dias, mãe Loura fica noiva do presidente da Comissão de Justiça da Câmara de Vereadores. E agora, as notícias do site A Jornada Mundial da Juventude é um dos principais financiadores da Jornada Mundial da Juventude, segundo o site periodistadigital.com e é presidida pelo cardeal Roco Baele. A Jornada Mundial da Juventude serve financiada pelos supostos generais do Estado espanhol e pelos grandes fascistas capitalistas, que lavam dinheiro por meio da batina do Papa. De acordo com aqueles que conhecem a verdade, a Jornada Mundial da Juventude é uma jornada de doutrinação, mas os jovens não o escutarão. Com estes procedimentos, não se evangeliza, senão que se doutrina. Hoje, na Igreja, temos negado a liberdade de expressão e é um escândalo silencioso que a Igreja Católica está se tornando um espaço inabitável. Confiar na força e o poder do dinheiro quando se trata de evangelizar é se submeter a uma tentação tão antiga quanto a própria Igreja. A Igreja Católica está aliada com o poder econômico e político e em atos de arrogância e de dominação. Fernando Caradima se sente ofendido e não pedirá perdão a quem violou sexualmente. Caradima se recusa a pedir desculpas por causa de abuso sexual. Rejeitar o recurso da minha defesa contra a população de abuso sexual? Bem, eu me rebelo e não peço desculpas a ninguém. Reação ridícula infantil do conhecido pai do pedaço chileno Caradima. Santiago. Fernando Caradima se recusou a pedir desculpas depois que o Vaticano rejeitou o recurso interposto pela sua defesa contra as acusações de abuso sexual a crianças e adultos e abuso de poder. Conforme é relatado hoje La Terceira, o ex-pastor de El Bosque disse ao arcebispo Ricardo Ezzatti que ele era inocente de todas as acusações depois que o arcebispo propôs a reconhecer o ilegal. Mas não é só isso, senão que agora o canário optou por declarar-se inocente de todas as acusações por abuso sexual contra ele. Que tipo de pessoa é capaz de conceder assim? Em cima de tudo, o arcebispo Ricardo Ezzatti e outros sem vergonha, não por pedofilia, mas por esconder esse iminente maldade, ele menciona que vai reconhecer que o sacerdote a partir do mesmo desiste também constantemente a Caradima, segundo afirma, para dar o apoio humano e espiritual de que precisa. E agora as notícias do site Bofo Chico. BB12 Irmã defende Rafa de acusações de uma suposta sólida. Melissa Oliveira diz que Camila, a suposta namorada do brother, está envergonhada de sua mãe. O fato de Rafa ter ficado com Renata na casa do BB12 ontem, está dando, quer dizer, no caso dia 22 de fevereiro, está dando pão para manga. O rapaz sempre disse no programa que tinha uma namorada fora e que não ficaria com ninguém. Camila Pastorini, a suposta namorada de Rafa de 12, da Globo, não quer falar com ninguém sobre as declarações de que sua mãe, Sonia Souza, andou falando no Facebook, mas conversou com Melissa Oliveira, irmã do brother, sobre o assunto. Em entrevista ao Fuxico, Melissa diz que a moça está muito envergonhada com a atitude de sua mãe. Ela está extremamente chateada com o que a mãe dela andou dizendo e não quer conversar com ninguém na imprensa. A Camila está envergonhada pra caramba e não quer se expor, mas a mãe está colocando faça as duas juntas e mostrando o rosto dela. A conclusão que a gente chega é que a mãe está querendo aparecer dentro do Melissa. O fato de Rafa ter ficado com Renata na casa do BB12, é, na, é dia 22, está dando planos pra manga, ah, perdão, é, no Facebook, é, Sonia diz que está inconformada por Rafa ter manchado o nome de sua filha. Ela que mora em Nova Iorque está perplexa que Rafa tenha exposto sua filha em rede nacional e ameaça processar o brother. Hoje realmente caiu a máscara dele e todo o Brasil viu quem ele realmente era. Eu dei vários depoimentos elogiando a ele. Retiro tudo e acho que ele e aquela mulher se merecem. Ele gosta tanto de animais que agora está com uma cadela e um cio. Ele que limpe a boca pra falar de ti, porque a partir de hoje vão ver todos os pauzinhos pra fora, ou pra ferrar com a vida dele. Vou começar a processá-lo, vou começar a processá-lo por ter exposto o nome da minha filha em rede nacional. Melissa afirmou ainda que não sabe se mãe e filha tem um bom relacionamento, mas garante que Camila não está preocupada se a Rafa ia ficar com alguém dentro do confinamento ou não. Eles se conheceram há pouco mais de três meses e não tinham um namoro. Estavam apenas se conhecendo. Ele conheceu a mãe da Camila em Porto Alegre no Réveillon. Não ficou na casa dela em Porto Alegre. Se hospedou no hotel como em todas as vezes que foi para lá. Ficou na casa de praia dela. Nunca conversou com a mãe da Camila pessoalmente. E agora a mulher está transtornada. Os dois nunca foram namorados efetivamente. A Camila é sempre uma dela e nunca quis se expor. Mas a mãe sempre a expôs desde o início divulgando o sobrenome e colocando fotos em sites de internet. Para completar, divulgou a foto dela e da Camila hoje difamando Rafa. Ele poderia ficar com alguém lá dentro porque não estava namorando. A irmã ainda completou dizendo que seu relacionamento com Rafa é muito intenso e ela o conhece só de observá-lo pela televisão. Segundo Melissa, o brother já está saturado. São 40 e poucos dias lá dentro. Ele não está namorando. Ele está solteiro, gosta dela. E só que não existe relacionamento definido. Temos um relacionamento intenso de irmãos. Ele está cansado, carente. Não questiona o que ele fez. Não vi nada demais. É um risco que a Camila ocorria quando ele entrou e ela sabia. Aliás, agora o Rafa está namorando... Quer dizer, provavelmente deve estar namorando a Renata. Não sei, né? Mas vamos ver. Agora o Rafa não está mais namorando aquela outra, né? Aquela com quem ele estava antes de entrar no Big Brother. Sim, porque o Rafa foi eliminado. Solange Frazão casa a filha mais velha. A festa será no Guarujá. No próximo dia 3 de março, a filha mais... Quer dizer, amanhã, né? A filha... Sábado. A filha mais velha do Solange Frazão, Bruna Frazão Figueiredo, vai oficializar a união com Marcelo Magalhães no Café de la Musica, no Guarujá. O casal celebrou em dezembro de 2010 seu noivado. A cerimônia e a festa serão no Café de la Musica para 250 convidados. Solange Frazão está todo o apoio da filha com todos os preparativos. A Bruninha quis um casamento diferente e tenho certeza que vai ser maravilhoso. A emoção que já se for sentindo em casar a minha primeira filha é impossível de descrever, disse a apresentadora. Natalie Portman continua usando anel de casamento na mão esquerda. Segundo boatos, a atriz se casou em segredo com Benjamin Miliapierre. Natalie Portman foi criticada quando alimentava um parquímetro em Los Angeles nesta quarta-feira de 1929 e ainda usando o misterioso anel com o que atravessou o tapete vermelho do Oscar. O noivo da atriz, Benjamin Miliapierre, foi à festa do Oscar, usando a aliança também criada por Jamie Wolfe, joalheira, que elaborou o anel de Natalie. O representante Wolfe confirmou por meio de comunicado que foi ela quem criou os anéis de casamento feitos com platina reciclada e diamantes lá de quilos de regiões fora das áreas de conflito. Segundo boatos, a reservada Netflix se casou em segredo com o pai de seu filho, Alex, de oito meses. Julia Roberts diz que atores mais jovens são mais pressionados. Para a atriz em Hollywood, os novos artistas jovens estão sempre em constante pressão. Julia Roberts comentou em entrevista à revista Vanity Fair que agora, em 644 anos, já não sente a pressão que sentia em Hollywood quando era mais jovem. A atriz explicou que hoje observa como os meios tratam os jovens atores e sabe que eles vivem sob constante pressão. Julia, que protagonizou filmes importantes de grandes brilheteria como um lugar chamado Nothing Hill ou Erin Brockovich, que lhe deu o privilégio de ganhar um Oscar, comentou que hoje pode caminhar tranquilamente pelas ruas sem ser assediada. Ao contrário, os artistas são mais jovens. A atriz afirma que para esses atores mais novos, qualquer erro no transcurso de sua carreira pode ser fatal. Ali está o elevador e ali está a reabilitação. Isso é tão horrível, ninguém tem o período justo de provar e poder cometer um erro como todos meios sermos e precisamos. O negócio é tão diferente agora, comentou. E agora, a última do jornal André Amorim. E a última do jornal André Amorim, jornal cheio de notícias até o fim, filha diz que Michael Jackson não cantou no álbum póstum lançado em 2010. Ela diz que o cantor do álbum póstum foi Jason Malakia. Mesmo após sua morte no ano de 2009, Michael Jackson teve um álbum póstum lançado em 2010 intitulado Michael. Coen-se de sua filha, Paris Jackson, não é a voz do seu pai que funciona nas canções de TV. As informações vão no site TMZ. De acordo com a filha do vídeo pop, as interpretações vão ao voz no som de Jason Malakia, que tem uma voz bem parecida com a do Aspen Pop. A revelação tem sido feita por Paris Jackson em uma conversa com alguns amigos, que inclusive foi gravada. Ao ser perguntada por um amigo por que a voz do seu pai estava de feliz na música Hold My Hand, ela disparou. Não é ele. O álbum inteiro não é ele. Entra na internet e propõe por Jason Malakia. É ele. Eu sei se é ele ou não porque meu pai cantava para mim o tempo todo, disse. Na época em que o disco chegou a sorte. Furgiu o rumor de que Jason Malak tinha participado do álbum, mas ele e a gravaturação negaram a produção. Segundo TMZ, a gravação já está sendo colocada à venda e diversas unições já prepararam suas ofertas para comprá-la. Muito obrigado pela companhia e pela audiência do Jornal do Camorim. Essas são 1895. Fica por aqui. Eu super feliz para vocês. Um forte abraço e até amanhã. Tchau, pessoal. A gente se vê no próximo. É o melhor dia da tua vida abençoada e ameaçada. As coberturas de um foco contigo, hein? Assim é a Lopai. Fui. 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 Fui.